S.W. Chefe chegou, tá? É o A.V.A.T.A.D. Pra aparecer, que é uma mamãe bem bem Social de bandido e ela vem me provocando Diferenciado vem essa bebê sentando Vem sentar bebê, tu me deixa contente Vou apertar, tu vai mamar, fumando um canque com a gente Vou até apertar um, quando eu mandar pode mamar Vou até acender um, quando eu mandar pode sentar Senta no peru, sentadinha de cachorro Isso, isso, isso tudo é pra bandido Isso, isso, isso tudo é pra bandido Isso, isso, isso tudo é pra bandido Só papo de ponta-pontas, eu só caçou Agora é tua direita, vai ser só papo de ponta-pontas Eu só caçou, agora é tua direita, só caçou Isso, isso, isso tudo é pra bandido 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 Fala aqui do beat, sacudindo recinto Tá ligado que tu é do beijo e cria, né? Meu avançado favorito Isso, isso tudo é pra bandido Social de bandido e ela vem me provocando Diferenciado ver essa bebê sentando Vem sentar bebê, tu me deixa contente Vou apertar, tu vai mamar fumando um canto com a gente Vou até apertar um, quando eu mandar pode mamar Vou até acender um, quando eu mandar pode sentar Senta no peru, sentadinha de cachorro Isso, isso, isso tudo é pra bandido Isso, isso, isso tudo é pra bandido Isso, isso, isso tudo é pra bandido Fazer só papo de porta-ponta do soca-soca na tua direca Fazer só papo de porta-ponta do soca-soca na tua direca Fazer só papo de porta-ponta do soca-soca na tua direca Fazer só papo de porta-ponta do soca-soca na tua direca Fazer só papo de porta-ponta do soca-soca na tua direca Fazer só papo de porta-ponta do soca-soca na tua direca Fazer só papo de porta-ponta do soca-soca na tua direca Isso, isso, isso tudo é pra bandido Obrigado